O português Jaime Oliveira é uma das mais de 12 milhões de pessoas imunizadas no Reino Unido contra a Covid-19. A vacina aumentou a esperança de poder visitar Portugal no verão. Eu estou a pensar, a pensar, e desta noite pensei que eu em agosto vou ver o mar. Se Deus quiser, eu em agosto vou ver o mar. A minha terra. Olha, foi uma maravilha. Foi um prazer enorme, um contentamento. O senhor não faz ideia. Porque eu vejo televisão, eu leio, eu sei o que se está a passar. Isto é uma epidemia terribal que tem matado milhões de pessoas. Não só aqui, mas em todo o mundo. O nonagenário português protagoniza um vídeo de promoção da vacina junto da comunidade portuguesa. A desinformação ou falta de informação tem causado alguma resistência em certas comunidades. A vacina trouxe alguma tranquilidade, não só a Jaime Oliveira. Mas também à família. Tanto para mim como para ele foi um alívio muito grande ele ter apanhado a vacina. Porque nós sabemos que ele não está imune a 100%, mas que neste momento já tem uma certa imunidade. Porque é excelente, não é? No Reino Unido já foram vacinadas mais de 90% das pessoas com mais de 80 anos.